Descobri uma inteligência artificial chinesa que tá chegando muito próximo do chat GPT-4 e próximo ainda do Gemini e do Cloud3. E o melhor, de graça. Quer saber? Claro que sim! Porque eu sigo o Johnny Lã. Ainda não? Então segue aí. Você pode acessar a plataforma e a API. E a inteligência artificial se chama eLarge. Ela tá abaixo de outras inteligências artificiais, mas tá muito próxima. Chega a ser treinada com 34 bilhões de parâmetros e pra acessar, clica lá na Yangzi, traduz pro português e vai lá no canto superior direito. Vai aparecer um código pra você fazer o acesso pelo WeChat. Se você não tem o super aplicativo chinês, baixa e instala que ele é um super aplicativo. Se cadastre com seu celular, clique em descobrir. Lá no alto em mais e depois em ler. Aponte pro código no site e pronto. Acesse e peça para responder tudo em português. Pronto, agora você tem uma inteligência artificial que acessa inclusive a internet. De cara eu pedi pra ele ser um especialista em copyright pra uma clínica de estética. E pedi pra criar 10 tópicos mais usados. E o resultado foi incrível. Pra acessar essa inteligência artificial digite 01.ai no seu navegador. E se você quiser receber mais conteúdos estratégicos pra alavancar suas vendas em marketing digital e inteligência artificial, até pra aumentar a sua produtividade, já me curta, me siga e comenta aqui embaixo o seu perfil, que eu vou escolher um deles pra analisar e te devolver. Meu nome é Dionilan e agora você já sabe.